O meu cabelo já começa a platear, mas a sanfona ainda não desatimou A minha voz, Serra Maria, eu não quero a mesma voz do bom que o Renato começou Vem! O meu cabelo já começa a platear, mas a sanfona ainda não desatimou E é por isso que eu cheguei e nasci o meu marido Eu agradeço ao povo do Caceteu, norte, centro, sul e treino, onde veio o Baião E quer dizer, minha coroa, diga Essa sempre o rei, foi a minha vidação E esse, minha coroa, diga Essa sempre o rei, foi a minha vidação Minha sanfona, minha voz em cima, e se meu chapéu me trou, e papel original Hoje o Naturno dá-lhe presente ao museu É a hora do marido de Luiz Ritual Hoje o Naturno dá-lhe presente ao museu É a hora do marido de Luiz Ritual Luiz Ritual Hoje o Naturno dá-lhe presente ao museu É a hora do marido de Luiz Ritual Hoje o Naturno dá-lhe presente ao museu